Design diferenciado, vasta lista de equipamentos de conectividade e conforto, maior capacidade de carga da categoria. Esta é a proposta da Ranger Sport que a Ford começa a vender no Brasil com o melhor custo-benefício de sua classe. A versão Sport 2014, que busca atender o mercado urbano neste segmento, foi apresentada à imprensa nacional em evento realizado em São Paulo. Em sua versão exclusiva, com cabine simples e motor 2.5 flex, com preço único de R$ 67.990. Montada sobre a plataforma global que faz da linha Ranger uma das mais apreciadas no mundo, a Ranger Sport traz itens de personalização no design e aparência, e acrescenta um caráter esportivo para quem gosta de picapes de verdade, para o trabalho e o lazer. Ela vem marcada pelo aplique frontal no para-choque, Santo Antônio, faixas laterais nas portas e na caçamba, adesivo e soleiras exclusivas, rodas de liga leve de 17 polegadas, pneus todo-terreno 265-65R17ATR e faróis de neblina. Equipada de série com retrovisores elétricos, travas elétricas com controle remoto e diferencial traseiro deslizante, oferece também ar-condicionado, comandos de áudio no volante, piloto automático, CD MP3 player com entrada USB, conexão Bluetooth e tela de LCD de 4,2 polegadas. Além disso, traz ainda direção hidráulica, computador de bordo com 7 funções, freios ABS nas 4 rodas com EBD, airbag e outros itens de conforto e conveniência. Com capacidade para 1.800 litros e 1.455 kg de carga, a Ranger Sport acomoda com facilidade uma série de equipamentos, como motos, pranchas de surf ou asa delta e traz sob o capô o 4 cilindros mais potente avançado do segmento. Dura até que 2.5 flex de 16 válvulas que gera 173 cv com etanol a 5.500 RPM e 168 cv com gasolina a 5.500 RPM, com torque de 236 Nm com gasolina e 243 Nm com etanol. A picape oferece 5 opções de cores que reforçam seu estilo moderno e arrojado, as sólidas branco-ártico e vermelho pare, a metálica prata geada e as personalizadas preto-gales e azul-aurora.